Música Presidente Autoridade Municipio Dili, com a comunidade do queixo condutor caminhoneta, não é o Routfoer Tardi. Presidente Autoridade Municipio Dili, Grigori Saldane Hatete, durante o ano, condutor caminhoneta, com a companhia bala, não é o governo contrato, Routfoer e Adili Laran, por exemplo, a companhia bala, é uma obrigação, até que esse direito, informa-me, e as massas, até que a companhia bala, obrigatoriamente, tem que cumprir, se lá, é uma sanção, também, embaracamos, é uma sanção, não é o senhor, não é o telefone, a minha carinha é pronta para ajudar, a companhia bala, e quando, fazem, se lá, não é o serviço, mas, não é o processo, não é, normalmente, tem de risão, não é, não é, se cumprir, não é, o processo, pronto, o governo, vai fazer a casa. Grigori Saldane, nos preocupa o condutor caminhoneta, para o serviço de Rautilício de Rautilício. A companhia é a companhia privada. Identifique a informação.